A primeira tradição de AA diz Nosso bem-estar comum deve estar em primeiro lugar. A reabilitação individual depende da unidade do AA. Lembro-me do mal-estar e ansiedade que eu experimentava estando com outras pessoas. Quando eu comecei a frequentar as reuniões, em pouco tempo eu tinha novas ideias de como aquele grupo podia funcionar melhor. Na minha concepção estava tudo errado. Eu sentia falta de organização e gerenciamento, de uma cadeia de comando e um conjunto de regras. Montei umas planilhas administrativas e fui mostrar para minha madrinha como aquele grupo podia ser otimizado. Minha madrinha me explicou que os grupos prosperam por causa da compreensão e aceitação amorosa entre seus membros. E por sua disposição para obedecer ao que não é exigido. Como guia, tínhamos apenas as 12 tradições. Em especial, a primeira tradição estabelece uma base para criar e manter uma comunidade afetuosa e espiritual. Ao cuidar do bem-estar de todos os participantes, seremos capazes de discernir o que está melhor para o crescimento individual da maioria dos membros e alimentar o nosso próprio bem-estar. O nosso programa é espiritual. Precisamos colocar a nossa confiança no poder superior de nossa concepção para conduzir as nossas decisões para o bem comum. E precisamos praticar os princípios do programa que funcionaram para outras pessoas e outros grupos. Não, nós não somos perfeitos. Mas mesmo os mais sérios conflitos sempre foram resolvidos respeitando as tradições e as regras da consciência de grupo. Depois de ouvir a explicação da minha madrinha, eu senti um alívio. Guardei a minha planilha e mais tarde eu percebi que era o meu ego se desinflando. Eu senti urgência em dominar aquele grupo de pessoas porque tinha medo de não conseguir me manter sóbrio. E o medo sempre me isola de conviver com os outros. Meu pensamento inicial era de que eu precisava de algo inteligente e poderoso para me manter na linha. Então, eu levei a tradição 1 para minha casa e decidi que o nosso bem-estar comum deveria vir em primeiro lugar. E que não, não havia necessidade de domínio e sim de união. Descobri que tinha desenvolvido uma obsessão por controle. E àquela altura, minha necessidade de controlar tudo e todos perderam a sua utilidade. Meditação para o dia. Em um lar harmonioso, tomamos decisões juntos. Encontrei o meu equilíbrio e me libertei da obsessão de controlar tudo e todos. Há um poder superior para cada indivíduo. Legenda Adriana Zanotto